Depois de uma semana de férias, o presidente americano voltou à Casa Branca, mas os dias de folga não foram tão tranquilos quanto o esperado. Depois de anunciar que não haveria mais notícias, Obama confirmou Ben Bernanke na presidência do Federal Reserve por mais um mandato. As férias tiveram um tom sombrio depois da morte na última terça-feira do amigo e mentor político de Obama, Ted Kennedy, e do funeral do senador democrata em Boston no sábado, no qual o presidente falou algumas palavras. Obama volta a Washington com a esperança de resolver três importantes questões antes do fim do ano, na medida em que sua popularidade sofre uma forte queda entre os americanos. O presidente está tentando aprovar um sistema universal de saúde no Congresso, apesar da oposição dos republicanos e democratas que consideram o plano muito caro. Outra questão é a mudança climática. Uma das promessas de campanha de Obama era tornar os Estados Unidos um forte defensor do meio ambiente. O objetivo é conseguir a aprovação de uma lei que determine que o país reduza as emissões de gases do efeito estufa. No fim de setembro, o presidente vai ser o anfitrião da reunião do G20 em Pittsburgh. As nações mais ricas do mundo vão discutir os efeitos da mudança climática na crise econômica e tentar chegar a um acordo sobre novas regulamentações para o mercado financeiro. As nações mais ricas do mundo vão discutir os efeitos da mudança climática. As nações mais ricas do mundo vão discutir os efeitos da mudança climática.